Como converter as tabelas do Python ou do Pandas em HTML? Eu já mostrei alguns vídeos aqui no canal que fazem alguma coisa parecida com isso aqui e você pode consultar. Mas nesse vídeo aqui, eu vou dar uma explicação rápida e breve como que você pode fazer isso, tá? Primeira coisa é que você tem que ter a biblioteca do Pandas instalado na sua máquina, tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. Vamos dar um pip. Só pra ver aqui, ó, as bibliotecas que tem instalado aqui, ó, no meu ambiente virtual. Eu não tenho o Pandas instalado, então vamos instalar o Pandas. Vamos lá, vou dar um Ctrl L aqui, ó. Vamos fazer o pip install pandas. E ele vai instalar o Pandas aqui. Se eu der um freeze de novo aqui, Peraí, deixa ele terminar de instalar, pra eu dar o freeze aqui no terminal. Deixa eu dar um Ctrl L pra limpar o terminal. E eu vou, deixa eu só botar um pouquinho aqui mais pra baixo. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pip freeze. Esse comando aqui, ele lista todas as bibliotecas que estão instaladas no seu ambiente. Aqui, ó. Agora ele instalou o Pandas e o não vai. Se você quiser, é, colocar tudo isso em um arquivo txt, É só você dar o pip freeze e botar o sinal de maior E colocar o nome do seu arquivo txt. Requirements.txt. Assim. E, quando eu der um ls, o arquivo foi criado aqui. E se eu der um catch nele, catch requirement.txt, Ele vai estar aqui, tudo aqui dentro do meu arquivo, beleza? Só uma particularidade, só um a mais aqui nesse vídeo pra você ficar sabendo. Tá. Quero transformar tabelas do Python em ADAT.tml. Primeira coisa que eu tenho que ter aqui são tabelas no Python. Eu vou criar uma tabela aqui. Vou botar aqui, ó. Import Pandas. SPD. E aqui eu vou criar a minha tabela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um dicionário aqui. Dados. Que vai ser, simplesmente, eu vou ter aqui. Nome. Vou botar aqui nomes. Vou botar uma lista de nomes. Dois pontos. E aqui eu vou colocar. Entre as coisas aqui os nomes. Joana. Maria. Marcos. João. E só. Essas aqui. Só pra gente... Eu vou dar um ponto split aqui, ó. Split. Dei um ponto split. E eu vou salvar isso aqui. Quando eu pedir pra ele rodar aqui, ó. Python 3. Roda pra mim, hein. App.py. E ele não vai fazer nada porque eu não botei um print aqui. Vamos botar um print. Vou botar aqui, ó. Print. Print. Nada. E... Salvei aqui. Vamos rodar aqui. E ele vai dar o meu dicionário. É... Digamos que... Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar mais um campo aqui na nossa tabela aqui. Vamos colocar o campo. É... Idade. Idade. E aqui eu vou colocar uma lista. Quais idades de Joana. Vou botar aqui a 18. Vou botar a 7. Vou colocar aqui. 16. E vou colocar 86 aqui. Beleza? Tranquilo? 4 nomes. 4 idades. Se eu salvar aqui e pedir pra ele imprimir de novo. Ó. Olha o que vai acontecer. Tá. Agora eu vou transformar isso aqui numa tabela do Python. Pra eu transformar isso aqui numa tabela do Python. Vou botar... Criar uma variável chamada de DF. E... Vou botar aqui, ó. pd.dataFrame. E aqui... Eu vou colocar o dados aqui dentro. Tranquilo? E esse print aqui... Eu vou jogar ele aqui pra baixo. Eu vou jogar ele aqui... E eu não vou imprimir mais o dados. Eu vou imprimir simplesmente o meu... DF de dataFrame. DF. Salvei aqui. E... Vamos ver aqui, ó. Olha só. Ele transformou o meu dicionário... Em tabela. Agora eu quero transformar essa tabela em HTML. Que é o nosso objetivo do vídeo. É o objetivo principal aqui do vídeo. Como é que eu vou fazer? Antes de eu fazer isso aqui... Eu vou pedir pra que você já deixe o like nesse vídeo. Pra ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. E mais pessoas serem ajudadas com esse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. É... Pra eu transformar isso aqui em HTML. É simplesmente eu fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável. Ó. Vou criar uma variável chamada de HTML. E eu vou fazer o seguinte. Ó o meu DF. Ponto. Underline. HTML. Assim. E... Tranquilo. Aí eu vou pedir pra ele imprimir o meu HTML. Print. HTML. Pra gente ver aqui no console. Beleza? Vou salvar aqui. E vou rodar aqui o meu código. Deixa eu limpar a tela aqui. Ó. Vamos rodar o código. Ó. E olha o que ele fez aqui, ó. Ele imprimiu a nossa variável. HTML. Mas Thales. Como eu faço pra jogar isso dentro do arquivo? A mesma coisa que eu fiz lá no comecinho do vídeo lá. O mesmo comando que eu utilizei no começo do vídeo. Se você não viu o começo do vídeo. Volta lá pra você assistir. Eu vou utilizar aqui. Pra jogar esse HTML dentro de um arquivo. Beleza? Então vai ser o cat. HTML. Maior. Index. Ponto. HTML. Ah. Cat. HTML. Ah, não. Vai ser o cat. Na verdade. Troquei as bolas aqui. Vai ser o Python 3 pra rodar. Python 3. Vai rodar o app.py. E a saída desse app.py, que vai ser o meu print HTML. Ele vai jogar dentro do meu index. Ponto. HTML. Agora sim. Agora sim. Se eu der um ls, meu index.html vai estar aqui na tela. Deixa eu remover todos os arquivos HTML aqui. Ahn. E também vou remover esse que eu acabei de criar aqui. Que eu criei com o nome errado. Ponto.htm. Que eu criei, né? HTML. Pronto. Se eu der um ls, eles não existem mais. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir aquele comando. Só que vai ser o HTML. Repetir o comando. Se eu der um ls aqui, ó. Ele apareceu aqui, tá vendo? Index.html. E se eu der um Firefox. Index.html. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. A minha tabela HTML está criada. Beleza? Qualquer dúvida, eu coloque aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu. Tchau. Tchau.